E aí, quem tá falando aqui é o Fassinora e hoje dia 3 de fevereiro de 2023 eu vim trazer e comentar com você os seguintes assuntos Primeiro, é um protótipo de um remaster do Unreal que está sendo desenvolvido no Unreal Engine 4 e já foi disponibilizado para download Segundo, é o Balls Like a Frog, é um jogo tipo Zuma que saiu para a Commodore 64 Um jogo chamado Unvanquished que combina estratégia e tiro de primeira pessoa, ganhou uma versão nova e já está disponível também Vou falar também sobre um jogo de guerra da Primeira Guerra Mundial chamado The Great War Western Front Ele combina jogo de estratégia em tempo real com clássicos de jogos de guerra Tem mais um remaster, agora no caso é do Caves, do Tomb Raider, parece que é um mapa que também já está disponível para download O Agente 6, ou Agent 6, é um FPS que combina terror com GoldenEye 007, um jogo gratuito O Seinfeld, aquele popular sitcom americano, está ganhando aí, quer dizer, tem ganhado diariamente novos episódios gerados por inteligência artificial E tem dois jogos de graça que eu vou falar no final do programa para você não largar e sair correndo antes que ele termine Certo? Então, essa aqui é a edição de número 185 das notícias do Fassino, era o nosso programa jornalístico aqui da Gaming Room Para quem tem acompanhado aí as últimas edições das notícias do Fassino, eu tenho percebido que eu tenho feito de uma maneira bem descontraída Sem preocupação com editar, com falar tudo certinho, às vezes eu falo até algumas coisas erradas Tem notícia que eu nem li ainda, só corri o olho para ver se tem a ver aqui com o nosso assunto E, assim, é o que está dando para fazer e o pessoal parece que está gostando E é bom que eu consigo trazer, assim, com menos estresse Porque notícia do Fassino, ele leva mais tempo para fazer E também, assim, não é o carro-chefe do canal, mas está dando certo, nós vamos continuar fazendo assim Quem sabe a equipe até evolui para algum formato de live, né? Que inclusive acaba ficando parecido Então, qualquer erro que eu tiver feito aí, cometido, alguma tradução errada, alguma coisa que eu esqueci de falar e tudo Não existe de corrigir nos comentários Outra coisa que eu já vou pedir de uma vez para você curtir, comentar, compartilhar esse vídeo Lógico que comentar você pode fazer no final, depois que você viu aí a... que esgotou a pauta Mas, se você quiser deixar o comentário aí uma vez, também já ajuda Considerar ser nosso apoiador, qualquer trocado que sobrar aí para você aí Uns dois reais, o mínimo que puder ser enviado aí nas plataformas de apoio Já ajuda muito É lógico que, mesmo que for um trocadinho Só de estar recebendo é um incentivo, é um motivador, entendeu? É um motivacional Você sente que o seu trabalho está sendo apreciado, está valendo a pena, que vale a pena investir mais tempo Às vezes você tem que caprichar mais, esse tipo de coisa Então, tem um link aí na descrição do vídeo Também, no próprio YouTube, tem um botão aí de agradecimento Deve ser thank you, obrigado E você pode enviar uma grana só agora, não é recorrente Você pode enviar aí, tipo, um agradecimento E se estiver vendo aí na estreia, tem o famoso superchat também Que você pode fazer a diferença, mandar um trocado aí Outra coisa que está na descrição do vídeo É as notas da edição Que vai ter todos os links que eu vou abordar aqui Nessa edição dos notícias do Fascinora E também um link que tem todas as nossas plataformas, as nossas redes sociais Que é para você nos seguir Nas que você mais gosta, ou de preferência em todas, né? Sempre bom Tem várias opções e eu pretendo cadastrar em mais E outra coisa que falta avisar é sobre a jogatina que você está vendo aí Eu não escolhi ainda, mas eu vou deixar aí na legenda para você baixar E jogar também, caso você queira Provavelmente vai ser alguma combinação de mods para Doom Então vamos começar aqui do início Que é sobre esse remaster aí do Unreal Que ele ainda está em estágio de protótipo, ao que parece É uma notícia aqui do Dark Side of Game É do dia 30 de janeiro E foi escrita por João Papadopoulos Que deve ser o principal autor aqui desse site Que ele é bem bom, ele traz muita coisa interessante E está falando aqui Agora tem algo que completamente passou desapercebido no meu radar No último ano, ano passado O Exo 7341 do YouTube lançou um remaster no protótipo do primeiro Unreal no Unreal Gen 4 E isso ficou tão bom que definitivamente merece nossa atenção Aí ele falou que deveria ter descoberto esse projeto antes Mas hoje em dia tem tanta coisa, é difícil Só se você ficar por conta mesmo E ter gente te ajudando E tem muita gente que manda muita porcaria Às vezes você fala assim Ah velho, tá, eu não quero saber não Então é difícil você ficar sabendo de tudo E o pessoal também às vezes não viralizou Devia ter ajudado a divulgar Mas até porque, como nós estamos sabendo Inclusive eu já falei, não sei se faz assim A Epic está tirando o Unreal das lojas Então quem sabe aí um protótipo seja Esse protótipo desse remaster seja uma boa opção Aí está falando aqui Esse Unreal Prototype Remaster Apresenta 7 mapas Pelo que pude ver O Vortex Hikers Rajgar Mine E Depths of Rajgar Estão quase terminados No outro lado O Chrome Deck 4 Outpost 3J Bluff e Neocastle Está cheio de texturas De placeholder Que vai trocar depois Colocou assim Colocou para terminar o layout logo do mapa Depois vai colocar as texturas Aí esse Querendo ver aí Uma versão atualizada também Da Nelicaba Do Nelicastle O que é legal aqui É que as mecânicas São de gameplay apropriadas De acordo com o autor Que dá matéria Tem vários inimigos E mapas terminados Com rotinas de inteligência artificial E sim Esse mapa Dá as armas Então vamos dar uma olhada Aqui Esse aqui É um trailer Mas eu não vou passar tudo Mesmo sendo trailer Porque Não sei Negócio de copyright Essas coisas E eu estou assistindo Com você Aqui e agora Primeira vez Eu não vi E estou Gostando do que estou vendo Textura Placeholder Eu acho Deve ser o mapa De teste Parece que é do 15 Olha Esse negócio Parece coisa de qualidade Vamos torcer Para terminar Porque tem tanto Projeto Ambicioso Que promete Coisas que a gente Está querendo Mas a pessoa Larga Os responsáveis Largam Não é brincadeira O bom é que Hoje em dia Como tem Esses sites De Esses plataformas De Código fonte A pessoa pode Largar o que fez E deixar para o outro Continuar Mas olha Está muito bonito Mesmo Muito bonito Mesmo Está bem Suave Mas acho Deve ser o de menos Unreal No Unreal Engine Acho que Tem muito erro Agora Uma matéria Aqui do site Indie Retro News Esse site Ele é bom Esse site Eu não conheci ele Conheci ele Tem pouco tempo Ele tem um estilo Antigão Mas ele é bem Atualizado E traz muita coisa boa Para quem gosta De jogos Antigos Ou jogos Com estilo Retro Como é o caso Aqui Desse jogo Para Commodore 64 Que é um Um computador Antigo Bem antigo Mesmo E ele não é 64 Ele é 64 Kilobytes De memória Kilobytes De RAM Você vê Hoje a gente tem Em comum 78 gigabytes De memória E tinha 64 Kilobytes Nem um mega E lançaram Esse jogo Outra coisa Que eu acho Muito bacana Também O pessoal Aproveitando Essas plataformas Antigas Para desenvolver Novos jogos No caso É o Balls Like a Frog É o Aqui Olhando Você já tem uma ideia Que é aquele jogo Tipo Zuma Que você tem que combinar Três ou mais Bolas da mesma cor Você fica parado Aqui no centro Parado no ponto fixo Do mapa Atirando É um tipo de jogo Bem viciante É tipo um Spin-off Do Match 3 Do famoso Match 3 Aí vamos Para aqui Para a matéria Do Indie Retro News Nós temos uns Jogos bastante Decentes Ultimamente O mais recente Vegs Vs Undead Do Commodore 64 Ao Super Bomberman 2 No ZX Spectre Outro computador antigo E também O Air Kung Fu No Turbo No GX4000 Esse aqui Eu nem sei o que é Mas deve ser um trem Antigo também Bem Se você está olhando Para algo mais legal Para te manter A companhia Nessa semana Dê Certificação de dar uma olhada Nesse jogo aqui Do Dr. Mortal Wombat Balls Like a Frog É um Um jogo de Igual eu falei Tipo o Zoom De Ball Busting Que você tem que Impedir As bolas De Chegar ao seu sapo É porque As bolas Elas vão no caminho Você vê que elas estão Indo no caminho Aqui no sapo Aí você vai mirando aqui E tentando combinar Três ou mais Provavelmente são três São três Porque ele mandou duas E não largou Três ou mais Bolas da mesma coisa Quando você for Combinado Elas vão saindo Saindo do caminho Então você vai Defendendo o seu sapo É bem legal É um jogo Mais casual Mas não quer dizer Que você vai ficar Jogando assim Que não tenha dificuldade Depende Depende Do tipo Do jogo Não é o estilo Que é fácil Mas pode ser Pode ser difícil E tem também É um jogo Você como um adorável Pequeno anfíbio Está no templo de Blath Essa Se perturbou lá Então O deus O sol Que estava preso Nesse templo E está preso Na pedra Enquanto nesse templo Você vê E tenta destruir Você com as esferas No caminho Então você tem que tirar É É isso aí Tem uma lore aqui Então 76 levels E 22 mapas Muita coisa É Acredito que isso aqui Seja o link No it Então Bacana Bacana Gosto muito Desse tipo De iniciativa Agora mais um jogo Gratuito Que é o Unvanquished Não conhecia Esse jogo Mas Foi recomendado Aqui E pela Skinshot Parece Bom É um jogo Open source E ele está saindo Para Linux Também Não sei se tem Para Windows Com certeza Mas como é um site É um game Era escrita dia 31 de janeiro Pelo Leon Dolly Desse mesmo site aqui E ele está falando Que é gratuito Código aberto E cheio de books Do modo Do modo Esmagável Unvanquished É uma mistura De estratégia E tira Primeira pessoa Com o que ganhou Uma nova versão Agora Nova release O 0.54 Esse Unvanquished É o fork De o Tremus Ele deriva Do Tremus Que para quem não conhece É um jogo Similar ao Natural Selection Com aliens Contra humanos Lutando Cada um para ter Uma pequena base Para construir Esse release Essa versão Vem aí Com um suporte Oficial ARM Para Linux E que você pode jogar No Unvanquished No seu Raspberry Raspberry Pi Naquele Computadorzinho Pequenininho Que parece um cartão E outros sistemas ARM É claro Você também Pode Ficar um pouco Devagar Mas você também Pode também Rodar aí Num servidor No ARM Eu não sei o que é esse ARM Mas quem souber Aí fala Um trabalho Mais polido Na Interface De usuário Também veio Com a Tela de Carregamento Do mapa Mostrando o nome Do mapa E o autor Do mapa Ou autores E também Um pouco mais Criativo Com As tomadas Da fase Nos servidores De mods Modados Também pode ser Um pouco mais Criativos Também tem As suas próprias Telas De Bem-vindo Então é Como é Open source Então até Facita Para o pessoal Fazer mods Falando no Modo online Os desenvolvedores Melhoraram O Suporte A Código de cor Com Coisas como Nomes de usuários E também Você vai colocar O código de cor No seu usuário Mas não vai contar Como limite De nome Então se você Colocar os códigos Não vai ser Tipo A, B, C As melhorias Incluem uma atualização No modelo Do Lucifer Cannon Também não tem Momento Negativo Mais Para Quando você Impacta Você baixa Nos outros jogos Acredito Os foguetes Não seguem Jogadores mortos E O bug Que afetava O Marak Shens A corrente De Marak Zalp Zalp Foi corrigido Então está Corrigido Vamos dar uma olhada Aqui Não vou falar tudo Ficou muito grande Vamos dar uma olhada Aqui no site Download Beleza Não é só para Linux não Tem para Windows E Mac E o site Tem faixa Mexer Também gostei Talvez É mais um Um jogo Que eu Conheci Aqui Na Na notícia Fascina Que vai para Gaming Room Bom Tem opção Para Alino Apesar Que eu Não sou Um grande Usuário Vamos aqui Para uma matéria Da PC Games N The Great War Western Front É um jogo Da primeira guerra Mundial Ele mistura RTS Que é Estratégia em tempo Real Com jogos Classes De guerra Futuro jogo De estratégia The Great War Western Front É uma Uma aventura No mundo complexo Da guerra Do jogo de guerra Para Petroglyph Que é uma veterana Do desenvolvimento De jogos De RTS Essa matéria Que eu falei Da PC Games PC Games N Foi escrito aqui Pelo Ian Brodeau Sei lá Como é que pronuncia Deve ser mais ou menos Assim Ian Brodeau Deve ser assim Foi A TV Está atualizada aqui 30 minutos Ah tá Já foi publicada Hoje eu acho Talvez O mais chocante A respeito Do The Great War Western Front Da Petroglyph É É quão rápido Um Pelotão de homens Podem simplesmente Desaparecer Duas De soldados Podem Estar lá No campo De batalha Da França Num momento E segundos Depois Uma rajada De metralhadora Desaparece Com eles O Great War Western Front No preview Que aí o cara Falando que ele Se juntou Teve a chance De experimentar Aí o tutorial Do jogo Do futuro jogo Experimentando um pouco Com suas camadas Suas complexas Camadas de campanha Tentando aí Recriar As batalhas históricas Que definiram A primeira guerra mundial É um passo Remarcável Para a Petroglyph O estúdio É porque Esse Petroglyph Que eu acho Que é o pessoal Um pessoal Da Westwood Foi pra lá Né Por exemplo É um estúdio Cujo as As marcas As shops Sei lá As raízes Do Unid 2 Então é O Westwood Eu tava meio Em dúvida aqui Mas é Essa mesmo É o pessoal Acho que Alguns pessoal Algum pessoal Da Westwood Foi pra lá Como o Reach Explicou em seu preview Na última Gamescom O Great War Western Front Te convida A tomar o comando Durante o conflito Que iria definir O século XX Quando o preview Incluía uma olhada Na componente De tempo Batalha em tempo real Onde a Petroglyph Já é familiar A última olhada No jogo Deixou ele Na campanha Que parecia mais Um jogo de guerra Old school Da velha guarda Enquanto Felizmente Não Tipo assim Ele tem Né Teve aí Dentro do orçamento Pra fazer um visual bonito Vou dar uma olhada Aqui no vídeo É um trailer também Deve ser Do canal oficial Do jogo Deve ser Esse que apareceu Aqui Deve ser o Que o camarada Falou Que parece jogo Antigo De guerra Você vai colocando Os bonequinhos Lá no mato Não deve ser Assim o RTS Aqui Isso que eu tava falando É o trailer Tá bem feito Né Eu tô bem defasado Em RTS Vamos ver Como é que o jogo Vai ficar É assim Em comparação Com o jogo De segunda guerra mundial Tem pouco Da primeira guerra mundial Tipo A cada três De segunda guerra mundial Que eu Que eu encontro Três ou quatro Acho um Da primeira guerra mundial Ou pior ainda Não tem tanto A Western Front Ele tem Aí você passa Na França Bélgica Luxemburgo E Alemanha Durante Entre 1914 E 1918 Representado No mapa da grande guerra Dividido Em regiões hexagonais Enquanto Os Os Aliados Durante O tutorial A minha primeira missão Foi mandar Vários Vários Infantarias americanas Para Na cidade De Chateau Chateau Thierry Para reforçar A posição francesa Então ele montou Reforços americanos Lá Cada região Da The Great War Foi Tem um Número de estrelas Para mostrar Quanto é Quanto é Defensiva Um ataque simples Em uma cidade Como Chateau Thierry Pode não ser suficiente Para capturá-la E as Forças centrais Que são os inimigos Aliados Deve ser Eu esqueci É Triplo sentente Sei lá Também Vai precisar De Vai ter que Tentar várias vezes Até Acabar com as Defias O problema Foi que Na hora Que eu fiquei Envolvido A cidade Da Chateau Chateau Thierry Estava Na sua Última estrela Então as Forças alemãs Foram Já estavam Acumulando Para atravessar Invade Pelo que eu entendi Infelizmente As infantarias Americanas Não Era tudo Que ele tinha Ele também Tinha dois Patarões de tanques Em Paris E moveu Para Com um Apoio aéreo Depois Também Construiu Uma artilharia De fazer Sítio E depois Ele Defendeu Conseguiu defender A cidade Parece ser bem Dinâmico Muita coisa Para fazer Eu não vou ler Isso tudo aqui Não quero que Essa edição Já não tem Tantas notícias E vai ficar Vou morrer Numa aqui só Mas está contando Aqui Boa Esse review Parece que é bom Os PC Games Geralmente São mais Diretos ao ponto Agora mais uma notícia Aqui do Dark Side of Games Também Do John Papadopoulos É mais um remaster Do Tomb Raider Caves HD Pelo que eu entendi É um remaster De uma fase Do Tomb Raider Do primeiro Tomb Raider E é usando O Tomb Raider 4 Engine É um mapa personalizado Que é bem fiel Ao original E pode dar uma ideia Como um remaster Fiel Deve se parecer Indo em mais detalhes A Iaria Croft Deve ser o nome Do desenvolvedor Melhorou A geometria Texturas Itens Inimigos E músicas Além disso A pessoa que mapeou Fez mais elementos De jogabilidade E mais melhorias O resultado final É um remaster Fiel Da fase Caves E se você Ver E baixar aqui O nick Está aqui Tem um Você pode baixar Aqui Estou certo Que vários Fãs do Tomb Raider Vai achar Esse maneiro Além disso Esse remaster É de graça De um jogo Bastante querido Agora aqui tem Um walkthrough 18 18 minutos Que canal Que canal Que esse aqui Steven Ah não sei quem Que é Não Deve ser Desenvolvedor Então não vou Passar tudo Até porque O vídeo é enorme E do copyright Nós estamos vendo A nossa Lara Croft Explorando Nada mal Parece que A ambientação O ambiente Está bem Bem Fluido Iluminação Também Passando Perrengue Olha Parabéns Gostei Gostei Do que estou Vendo Comprido 20 minutos Isso para quem Conhece o mapa Imagina para mim Que não conheço É Tá bom Quem quiser Já está disponível Para baixar Para download E agora Vamos aqui Para o Agent Númer 6 Ou Agente Número 6 Ele é um FPS Grátis De terror Inspirado em GoldenEye Onde o Agente Secreto Se infiltrou Em uma base De terroristas Onde as coisas Não são muito Bem O que deveriam Ser Eu estava Eu me deparei Com esse jogo Aqui E estava Querendo colocar Algum jogo De graça Na Game Room Ele não é Da festa Da uva Ele é de graça Para sempre Não tem tempo Para você pegar Ele não Mas assim Ele está fazendo Ele fez um certo Sucesso Ele é um dos Posts No início do mês Pelo menos Mais acessados Do site Talvez por ser Do GoldenEye É um jogo Muito Pessoal Do Nintendo 64 Ser do GoldenEye Não Não é do GoldenEye É inspirado no GoldenEye Mas o pessoal Gosta muito Desses jogos Do Nintendo 64 O Nintendo 64 GoldenEye E tal Sempre tem Uma Tem Tem um O pessoal Gosta E assim Está vendo Até a música Aparece um pouco Os gráficos Aparecem também E é Bem sombrio Talvez Um jogo De terror E assim Nesse 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 vídeo É um clone Não terminado Do GoldenEye 007 Só que pelo que Eu vi É o seguinte Não é terminado O autor Planeja fazer Uma versão Maior Na frente Aí eu não sei Se a versão Vai ser paga Pode ser Que seja No Steam Seja paga E Você vê que Até o HUD Parece um pouco Com o GoldenEye Aqui é um outro Vídeo Esses vídeos Não são oficiais Eu achei Lá na página De download Que é no Itio Ele é Para Windows Não tem Para outras Outras plataformas Mais ou menos No momento E olha Para um jogo Assim Que Parece que a pessoa Fez sozinha Está muito bom Viu Falou que leva Meia hora Para jogar Quer dizer assim É um jogo curto Relativamente curto Eu acho que não é tão curto Tem jogos Que Inclusive tem Na Game Room Jogo que eu peguei Na Itio Que Vocês eram Em dois minutos Mas Não é um jogo Você vai ficar Três horas Jogando Agora Eu acho Que Tem futuro Isso aqui Tem a sinopse Como a gente secreta Se atrapalha Se infiltrar Na base De um grupo terrorista Você tem A sua disposição Um arsenal Variado de armas E você tem A sua disposição Um arsenal Variado de armas Entretanto Tudo muda rapidamente Quando as coisas Não são o que deveriam ser Aí eu já não sei O que acontece Eu não joguei Não tive tempo Para jogar E eu particularmente Não gosto muito De jogo de tiro Primeira pessoa Muito escuro Assim Mas Pode ser uma coisa Interessante Assiste aqui Esses vídeos Depois me fala Deixa aí Esse aqui O segundo Inclusive é o walkthrough Então você deixa aí Quer dizer que ele deve ter zerado O jogo Então deixa aí nos comentários O que que O que que acontece Agora vamos aqui Para uma matéria Da Warpzone Revista brasileira Aqui Gosto muito Do trabalho deles Foi escrita por Júnior Cândido Ontem Dia 2 de fevereiro De 2023 Seinfeld Para quem não conhece É Um Seriário É um sitcom Uma série de comédia americana Que ela É Dos anos 80 Mas ela ficou mais famosa Dos anos 90 Né No fim do início Sim Foi um Fenômeno da televisão E Até hoje Ela tem Muita Muita gente Que gosta E Cultiva Né Tipo assim Faz meme Assiste Faz maratona Ele tem uma Uma fã Uma fã base fiel Até hoje Inclusive tem uns memes Do Seinfeld Que são assim É São muito bons Sabe Quando eu entrava Muito no facebook As vezes eu entrava Só para olhar Memo de Seinfeld Agora Que eu quase Não entro mais Nem isso Eu estou vendo mais Enfim Aí eu pensei Com esse negócio De internet artificial Alguém teve uma fantástica ideia De fazer episódios Gerados Por internet artificial Na twitch Então fica 24 horas O negócio sendo gerado E vamos então Para a notícia Para eu não me perder Mais É o seguinte Está falando aqui Do Seinfeld A série aclamada Até hoje Mais de 20 anos Dos últimos episódios Segue com uma série Mais importante De todos os tempos Recentemente Netflix pagou É Está falando aqui Do impacto Do Seinfeld Assim é natural Que a obra Seja celebrada De várias formas Como em um canal Do Twitch Que existem seus episódios 24 horas por dia Mas não se trata Aqueles canais Que transmitem Pirata É um projeto Que os inteligentes É oficial Para fazer De forma infinita Conteúdo baseado No seriado Tudo que é Gerado pela AI É transformado Em cenas de animação Com um visual Que lembra muitos Jogos antigos de PC Eu vi um negócio Desse uma vez Em especial Os Adventures Ou Point and Click O visual inclusive Deve ser referência Ao período da série Cunhos episódios Foram exibidos Justamente nos anos 90 Quando os games Para o computador Tinha um visual Semelhante ao projeto Eu vi um Não sei se era Uma arte conceitual Parecia um cipher De mesmo Adventure O seriado Chama Nothing Forever Que falava assim Que o cipher Era um show Sobre nada Show about nothing Então Nothing Forever É um show Sobre nada Acontece para sempre E é como As sitcoms O passado Tira no fato Que elas nunca Para Nothing Forever Está sempre disponível Funciona 365 dias Por ano E oferece Novos conteúdos A cada minuto Tudo que você vê Ouve ou experimenta Com exceção Da arte Da trilha do riso É sempre conteúdo novo Gerado por meio De aprendizado De máquina E algoritmos De inteligência artificial Saib É conhecido Por ser uma sitcom De humor Mas que trazia Como temas cotidianos De qualquer pessoa Com roteiros Centrados em ir ao cinema Esperar na fila De alguma coisa Sair para tomar o café Ou demais atividades Comuns A qualquer um Verdade A inteligência artificial Segue trazendo Situações semelhantes É realmente É isso mesmo Agora Não vou passar No canal Vamos ver Se dá para entrar Lá na Twitch Não sei nem se pode Passar aqui no Youtube Acho melhor não Deixar o link lá Aí você Aí você olha lá Não sei lá como é Ah eu fechei A da Warp Zone Ah é assim Esse negócio de Inteligência artificial É Pessoal Assim Eu não sei Eu acho que Vai ajudar muita gente Aí por exemplo O cara está fazendo um jogo Aí ele Só que ele não é compositor E ele não tem dinheiro Para pagar Os outros Para fazer música Aí ele Também Não quer usar Aquelas músicas Que são de graça Que são de graça Para todo mundo Por quê? Porque aí vai ficar Igual a todo mundo Aí o cara Ou ele Usa uma das ferramentas Que criam músicas É Tência artificial E faz a trilha Sonal do jogo dele E vende Ou dá Um disco de graça O jeito que ele quiser Mas eu acho que Tipo assim E isso pode também Ser para outros elementos Do jogo Mas eu acho que Assim Um jogo inteiramente Construído em Inteligência artificial Inclusive Tem até mapas Tem gerador de mapa Gráfico Tudo mais Mas eu acho que Um jogo inteiro Uma série No caso Eu não sei se tem Tanta graça Eu acho que Depende do perfil De cada um Eu acho interessante Nesse que eu falei Uma coisa gerada Em Inteligência artificial Mas não é Tudo gerado Tem alguma coisa ali Que tem um Um esforço humano E tal Eu acho mais interessante Talvez Seja assim Que a banda vai tocar Ou não Pode ser que também Vire febre mundial Mas eu Sinceramente Parar para assistir Um negócio Que é totalmente Feito Com Inteligência artificial Que Vai saber Como que é Tem que assistir Para ver Não sei se eu tenho Tanto interesse Mas é legal É assim Eu acho que é É assim É um passo A frente E agora Vamos aqui Para os jogos De graça Da semana Acabou que o programa Vai dar 35 minutos De novo Mais ou menos E o primeiro É o Dishonored Death of the Outsider Ele é uma Expansão Estandalone Da série Do Dishonored 2 Ele é da série Do Dishonored Dos Arcanist Studios E ele está de graça Na época Até o dia 9 de fevereiro Desse ano Evidentemente Ele custa 89 reais 89,99 Ou seja 90 reais E ele está disponível Para Windows É Ele foi lançado Em 2017 E se passa Numa cidade costeira Chamada Karnaca Após os eventos De seu predecessor Que no caso É o Dishonored 2 Ele segue A ex-assassina Billy Lurk Enquanto ela Se reúne Com seu mentor Daúde Para eliminar A misteriosa Entidade Conhecida Como The Outsider A protagonista Que é a assassina É aquela É aquela Atriz Que acabou virando A Soca A Soca Tano Do Star Wars E o O mestre dela É Talvez Ele também Passou do Star Wars Do Rebel Rogue One O cara Que construiu Lá A Seria da Amor Mas ele talvez Seja mais Conhecido Pela série Hannibal Aquela série Que começa Muito boa Depois fica Muito esquisita É uma série Da uma fome Desgraçada Também Apesar do tema Sempre as comidas Boas O cara cozinha Só não Cozinha Com Com Um ingrediente Que ele usa Mas se fosse Um ingrediente Normal Ele não foi Tão aclamado Quanto 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 Um Que um Eu já fiz Ah não Esse aqui é A análise Do Geman Sei lá Se ele vai Vai chiar Tem a análise Aqui Oito minutos Curtinho Ele não foi Tão aclamado Mas ele foi Bem recebido Ele ganhou prêmios E ganhou alguns prêmios E foi indicado A vários prêmios Eu até coloquei aqui Tem uma Uma lista inteira Aqui de Ah não Coloquei não É Não tem Eu acho que o 1 É que tem muito prêmio O 2 tem alguns Mas é É bem variado No Steam E na E No GOG Ele tem 3 pontos Um pouco acima da média Acho que vale a pena Viu Não mais que tá de graça O Dishonored Também já foi liberado Na época Então você já pega 2 da série Se você não tiver E agora Um manager De De contrabando De birita De bootleck Bootleck Não Bootleck É outra coisa Bootleggers É o City of Gangsters É um Você Basicamente você É um gangster Que contrabandei Bebida Que ficou ilegal E com uma Aquela estupidez A estupidez Que é A lei seca Então o pessoal Começou lá Nos anos No início do século Passado Lá nos Estados Unidos Nas primeiras décadas Começou a contrabandear Até porque Como ficou ilegal Ficou muito caro Então vale a pena O cara fazer Lá Poder fazer Que as britas Mais podres Ou então trazer De fora De outros países Onde os parasitas Lá Não proibiram Então Tem muita coisa Sobre isso É interessante E Inclusive aborda isso Porque nesse jogo Inclusive ele custa 73 reais Fala que se você tem um tempo Se demorar muito Para você construir O seu império do crime Lá nas cidades americanas A lei seca vai acabar Aí Você não vai ter mais Vai ficar tudo legal Então Você vai perder O seu O seu O seu império Porque como é que você vai fazer Você vai contratar Aquele tanto de bandido Como é que você vai fazer Você vai pegar o cara Lá que é Cara assassino de aluguel Você vai botar o cara na loja Para vender birido Não vai né E também Você não vai ter aqueles lucros Você não tem como mais manter Aquele Aquela Margem de lucro enorme Então ele aborda isso também Banda uma olhada Que no trailer Antes que eu me perca Nos meus pensamentos É um jogo independente Viu Ele foi lançado em 2021 Desenvolvido pela Soma Sim E publicado pela KZ do Games Ele tem um Um estilo gráfico Meio Meio estilizado Mas não chega a ser Cartoonisco Alguns sites Categorizam ele como estratégia Mas eu acho que ele é manager Manager É tipo simulação De De administração Eu considero isso Eu não vi Assim De estratégia No caso Tipo assim Você vai colocando Mexendo Nos seus Bandidos Para você colocar Eles no mapa Essas coisas Ele tem um Um estilo Sonoro também Meio parecido Como Sin City É uma ideia original Vamos ver aqui Como é que ele é avaliado Ele foi Ele foi recebido Bem Ele foi bem recebido Pelas críticas Mas não foram muitos Foram poucas fontes Que eu achei Falando sobre ele Mas ele conta Com Avaliações Ligeiramente positivas No Steam E avaliado Com 3.5 No Google Ele está na média Não é um jogo Que vai arrebentar A boca do balão Mas não é Certamente não é ruim Então fica aí Você tem até semana que vem Para pegar É para o Windows também E eu acho que é só Isso mesmo Que era a pauta Para hoje Eu vou então Reforçar Eu lembrei Que é para você Curtir, comentar E compartilhar Esse vídeo Se inscrever no canal Caso não seja inscrito Considerar ser nosso apoiador É uma grande ajuda É uma grande motivação O link está na descrição Do vídeo No próprio YouTube Tem também um botão Para você mandar uma grana De bobeira No agradecimento Ou tem Ou obrigado Na descrição do vídeo Também tem Todas as fontes Para tudo que eu falei aqui Que é as notas da edição Notas do episódio E o que mais? É, qualquer erro aí Você Deixa aí nos comentários Beleza? Então fique aí Com um abraço fácil E aguarde até a próxima Tchau 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 Tchau